A Comissão de Tributação e Finanças apresentou os gastos do terceiro quadrimestre da Prefeitura, presidida pelo vereador João Ardigo durante a tarde dessa terça-feira. Os índices apresentados são preocupantes. O município teve um orçamento de 200 milhões, mas os gastos com a folha de pagamento continuam altos. 55,67%, valor acima do recomendado pelo Tribunal de Contas. O índice prudencial é 51%, o limite é 54%, então nós estamos aí a 1,67% além disso. Isso pode acarretar para o município de Rolândia muitos problemas com certidões negativas e verbas oriundas de emendas parlamentares, pode brecar. Então o município vai ter que tomar medidas esse ano drásticas com relação a isso. João, a gente acompanhou as outras comissões que você apresentou e esse já era um problema que foi detectado nas outras comissões. Como que fica a situação? Parece que ao invés de reduzir esse índice, esse índice foi aumentando ao longo do tempo? Exatamente. Inclusive eles tomaram algumas medidas. No mês de janeiro agora foram cortados 85 PSS, que são cargos de processo seletivo. Mas isso ainda não é o suficiente. Para ter uma ideia, enquanto o gasto com funcionário público corresponde a 55,67%, o gasto com educação corresponde a 30,61% e com a saúde apenas 26,80%. O município vai ter que correr atrás ainda de muitas outras coisas para poder aí readequar essas contas públicas, principalmente no setor do funcionalismo público. João, e a maior preocupação, então, diante de todas essas contas é essa questão de gasto mesmo, com folha de pagamento. E fala para a gente, a gente tem acompanhado a Prefeitura e vê o seguinte, que como você mencionou, eles acabam que mandam embora, fazem um acerto desses funcionários PSS, mas acaba que contrata cargo comissionado. E daí fica elas por elas e o índice continua do mesmo jeito, né, João? É, infelizmente, essa questão do cargo comissionado vem ao longo dos anos aí, ocasionando despesas para o município. Nós, enquanto vereadores, nós não podemos interferir no setor administrativo. Nós podemos pedir para eles reduzirem. Só que, se eles vão ouvir a Câmara de Vereadores ou não, aí é outro patamar. João, como você disse, a Câmara, na verdade, não tem o poder, né, de tomar essas decisões. Mas vocês, diante desses índices aí, só aumentando, né, e a questão só se complicando, como você disse, a Prefeitura podendo até ficar sem algumas certidões, né, o que vocês pensam em fazer, né? Porque, assim, tentar o diálogo já não deu resultado. O que vocês pensam em fazer para realmente mudar essa situação e cobrar da Prefeitura uma posição? É, a partir do dia que nós recebemos esse índice, que foi na segunda-feira, nós já vamos marcar uma reunião com os vereadores também, para a próxima quinta-feira, para estar discutindo isso e ver quais providências a Câmara de Vereadores, em quantos vereadores vão poder tomar e vamos estar marcando uma reunião também com o secretário de Finanças e o prefeito, para ver quais as medidas eles vão ser tomadas nos próximos dias para reduzir esses gastos. João, e é lamentável, porque, assim, uma das coisas que a gente acompanhou também em relação a esse prefeito, foi que ele divulgou que ele, na verdade, tinha a intenção de reduzir, né, essa questão de quadro de funcionários, colocar cargos técnicos, mas é uma promessa que, assim, na prática, diante dessas contas, a gente não está vendo cumprir, né? É, infelizmente não, inclusive, algumas secretarias que eram cargos de funcionários do município, acabou sendo trocado por outros que não são. Então, acarretou um aumento nas despesas públicas. Nós, a gente alerta, a gente corre atrás, o próprio Ministério Público também está de olho em cima. E com esse alto índice, medidas drásticas terão que ser tomadas para o município de Rolândia.